Meu nome é Eduardo Ross, nasci em 18 de novembro de 1978, tenho 40 anos. Eu vim de uma família muito simples, fui criado no Morro do Querozene, onde hoje é conhecido como Jardim Tápolis, e lá fiz muitos amigos. Eu desde pequeno estudei em colégios públicos, tive uma vida extremamente difícil e comecei a trabalhar aos sete anos de idade. Vendi batata de porta em porta, quadra em feira, doce em porta de escola, tudo isso para ajudar a minha mãe e o meu pai com as contas de casa. Isso foi uma vontade minha, nunca foi imposição deles. E desde muito criança eu sempre tive o anseio pelas causas sociais e pela causa dos animais. Eu gostaria que nesses vídeos as pessoas pudessem conhecer um pouco mais sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre a minha luta, e conhecer um pouco mais sobre a minha ligação com as mais de 10 mil vidas salvas. Fui criado em um ambiente cristão, cultivando durante a vida valores morais que formaram o homem que sou hoje. Aos cinco anos de idade, comecei a estudar música e em pouco tempo já tocava em orquestra e dava aulas. Me especializei ao longo dos anos em composição e regência, ponto e contraponto e fuga, e compus mais de 300 músicas populares e algumas eruditas. Regi diversos concertos como maestro por todo o Brasil e escrevi inúmeras matérias em revistas importantes do cenário musical. Estudei jornalismo, me tornei jornalista, apresentador de televisão, produtor musical, e tempos depois ocupava um dos maiores cargos em uma autarquia federal, a Ordem dos Músculos do Brasil, criada então por um grande pianista, o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, através da Lei Federal 3.857, de 1960. Então, representei oito milhões de músculos brasileiros como conselheiro, segundo secretário, em um cargo de diretoria. Gravei diversos CDs e fiz incontáveis shows durante mais de 30 anos. Sou músico multi-instrumentista e cantor, mas meus principais instrumentos são o piano, o saxofone e a flauta. Escrevi 34 livros nas áreas de música e musicologia, ciências da música, programação neurolinguística e alguns biográficos. Como ativista, recebi diversas homenagens por todo o Brasil nas câmaras municipais e assembleias legislativas de todo o Brasil. Desde muito criança, tive uma ligação muito forte com os animais e ainda criança cuidava de todos os animais de rua, mobilizava vizinhos e manifestava indignação quando percebia alguém maltratando algum animal. Fiz o primeiro resgate aos oito anos de idade e nunca mais parei. Foram mais de 10 mil vidas salvas. De tanto presenciar os maus-tratos aos animais e a falta de políticas públicas, decidi estudar o direito. E, como advogado, meu sonho é criar o Estatuto de Proteção e Defesa Animal, algo jamais realizado na política brasileira. Trata-se de um livro de leis, no molde dos demais estatutos, como o da criança e adolescente e Estatuto do Idoso, do desarmamento, onde encontraremos todas as punições necessárias para quem maltrata os animais. Porque tudo o que temos de lei e proteção está pulverizado em todos os códigos e os animais estão desprotegidos. Tenho certeza que, como deputado estadual, poderei salvar milhões de animais através da criação de projetos de lei que, caso aprovadas, serão um marco na história da proteção animal brasileira. Não é uma promessa. É uma missão de vida. Legenda por Sônia Ruberti